Olá, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, será quantas vezes que o casal de canário reproduz durante o ano? Vamos conversar sobre esse assunto? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba Canário Qualitá. Primeiro, eu gostaria de te dizer o seguinte. Várias pessoas estão perguntando quando é que eu vou fazer lives novamente. Graças a Deus, as lives foram um sucesso. Então é o seguinte, eu ainda não defini quando é que eu vou fazer as próximas lives, ok? Lembrando que as inscrições para o curso Como se Tornar o Criador de Sucesso encerram hoje, dia 9 de julho de 2020. Então, eu vou deixar o link para você se informar melhor aqui na descrição desse vídeo. E aí, quantas vezes eu consigo fazer o casal de canários reproduzir? Isso depende muito de como é o seu manejo aí, do que você precisa, do que você está disposto a fazer aí na tua criação. Por quê? Geralmente, o casal de canários, eles reproduzem, em média, 4 vezes durante o ano. A feminha bota cerca de 4 ovos, algumas feminhas botam 3, outras botam até 6 ovinhos, mas, em média, são 4 ovinhos. Geralmente, o criador, ele coloca o machinho próximo da fêmea, depois ele junta esse casal, a feminha começa a preparar o ninho. Depois que ela começa a botar os ovinhos, ela deita sobre eles e fica 13 dias para poder chocar esses ovinhos. Depois desses 13 dias, os filhotinhos começam a nascer. E a feminha e o machinho, eles ficam cerca de 25 a 30 dias cuidando desses filhotinhos. Lá quando a feminha já está, quando ela percebe que os filhotinhos já estão começando a se alimentar sozinhas, ela já inicia o próximo período de reprodução. Ela já começa a se preparar novamente para poder botar e cuidar de novos filhotinhos mais adiante. Então, com 30 dias, geralmente, a maioria dos criadores já separam esses filhotinhos. Então, em média, um casal de canários, eles reproduzem 4 vezes durante o ano. Mas, como eu disse, isso depende muito do que você deseja fazer aí. Aqui no meu criatório, geralmente, eu começo a reprodução no mês de agosto. Esse ano de 2020, como estamos passando por um ano atípico, eu iniciei um pouco antes. Eu iniciei agora no início de julho, mas na maioria das regiões do Brasil, no início de agosto, é quando os canários começam a reproduzir. E, geralmente, eles vão até o final de dezembro, iniciozinho, meados de janeiro ali. Mas, o que eu faço aqui no meu criatório? Como eu trabalho com melhoramento genético, eu quero sempre fazer com que a qualidade dos meus pássaros evoluam ano após ano. Tem algumas fêmeas que são fundamentais aqui no meu plantel. Aquelas fêmeas melhores, que têm as melhores características, que vão fazer com que os filhotes se aproximem o máximo possível do padrão que é estabelecido para cada cor. Então, essas fêmeas, elas são como peça-chave aqui no meu plantel. Tem outras fêmeas que são um pouco inferiores a elas. A gente não consegue fazer com que o plantel tenha só canários excepcionais. Então, a gente separa aqueles pássaros que são melhores. E esses pássaros melhores, geralmente, a gente não deixa esses passos tratados dos filhotes. Porque o que mais desgasta no período de reprodução é tratar dos filhotinhos. Então, geralmente, a gente pega os filhotinhos ou os ovos daqueles pássaros que são melhores e passamos para pássaros que são um pouco inferiores, poder terminar de chocar, tratar dos filhotinhos. E assim, a gente aumenta a quantidade de pássaros muito bons dentro do plantel. Então, como eu disse, geralmente são quatro. Respondendo a pergunta, que é o tema desse vídeo, geralmente quatro chocas durante o ano. Mas dá para fazer seis, sete. Aqui eu chego a fazer até sete. Geralmente, eu faço umas seis desses pássaros melhores. Aquelas fêmeas que tratam de filhotes, geralmente são quatro chocas só, que eu deixo elas fazerem durante o ano. Mas aquelas fêmeas que só botam e deitam ali uns sete, oito dias, até o dia de eu fazer a ovoscopia e ver se os ovinhos estão galados. Aí, quando eu percebo que os ovinhos estão cheios, eu passo para uma outra fêmea tratar dessas fêmeas que são melhores. Então, essas fêmeas que não tratam docilhotes, geralmente elas fazem seis, sete posturas no ano. Elas botam seis vezes, durante seis vezes, nesse período aí, esse ano de julho a dezembro. E geralmente, como eu disse, esse ano é um ano ativo, mas geralmente quando eu começo aqui em agosto, geralmente de agosto até meados de janeiro. Então, durante esse período, a maioria dos pássaros aqui reproduzem quatro vezes, mas esses pássaros que são melhores, quando eu digo melhores, são melhores de padrão, aí esses pássaros vão botar mais vezes, as fêmeas vão botar mais vezes. Em relação aos machos, a função do macho basicamente é acasalar com a fêmea. Então, o machinho eu passo ele em várias fêmeas. Tem vídeos aqui no canal que eu explico como que faço bigamia, poligamia. Vou gravar aqui, mostrando para vocês na prática também esse ano, durante o período de reprodução. Já até comecei a fazer isso com algumas fêmeas aqui, apesar de ter aumentado a quantidade de machos, canários machos aqui esse ano, para poder fazer mais casais juntos na gaiola e menos bigamia e poligamia. Mas eu vou mostrar isso para vocês na prática também, tá, joia? Então, basicamente é isso. São quatro vezes, em média, mas se você conseguir fazer com que esses pássaros se desgastem menos, dá para fazer um pouco mais. Até porque eles não vão gastar todo aquele tempo tratando dos filhotinhos. Tudo bem? Espero que esse assunto tenha te ajudado. Lembrando que hoje encerra as inscrições para o curso Como Se Tornar um Criador de Sucesso. O link está aqui na descrição. Coloca aqui nos comentários quantas vezes você deixa os seus pássaros reproduzirem durante o ano. Porque tem gente que não quer tirar muitos filhotes, às vezes deixa só duas vezes. Tem gente que quer tirar uma quantidade maior de filhotes, acaba deixando cinco, seis vezes também. Coloca aqui nos comentários quantas vezes você deixa, geralmente, os seus pássaros reproduzirem aí no ano, para a gente poder conversar um pouquinho, tá, joia? Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, arroba canariuqualitar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus!